Da primeira vez que eu te vi Algo me dizia Isso vai dar ruim Da segunda tive a mesma impressão Mas não sou de dar ouvidos Pra minha intuição É tipo algo entre o caos e o estresse Mas de um jeito isso comigo mexe Gata sendo me enlouquece Por que louca eu já sou É que devia existir um teste Qual que é coisa? Uma simulação Pra evitar entrar numa cilada Ao invés de uma relação Você diz que detesta minha roupa E eu adoro seu vestido Quando tenho a chance de tirar Você diz que me ama E eu te odeio De um jeito esquisito Porque nada é mais estranho que amar Da primeira vez que eu te vi Algo me dizia Isso vai dar ruim Da segunda tive a mesma impressão Mas não sou de dar ouvidos Pra minha intuição É tipo algo entre o caos e o estresse Mas de um jeito isso comigo mexe Gata sendo me enlouquece Que louco eu já sou É que devia existir um teste Igual que a coisa é uma simulação Pra evitar entrar numa cilada Ao invés de uma relação Você diz que detesta minha roupa E eu adoro seu vestido Quando tenho a chance de tirar Você diz que ama e eu te odeio De um jeito esquisito Porque nada é mais estranho que amar Eu te amo 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 Eu te amo